Com a honestidade, dos que não têm medo E com a solidariedade, dos que na verdade Amam o nosso Brasil Vamos votar de fé, a nossa fé, a nossa esperança Vamos destituir ao nosso povo a honra e a dignidade Vamos recolocar no poder, a justiça e a honestidade Vamos reconstruir a nossa casa, a nossa pôdria Vamos votar de fé, a nossa fé, a nossa esperança Vamos destituir ao nosso povo a honra e a dignidade Vamos recolocar no poder, a justiça e a honestidade Vamos reconstruir a nossa casa, a nossa pátria maior Brasil Alô povo do Sudeste, o futuro tá na mão Vem aí reforma agrária, presta a gente ter um chão Baixar o júri ADR, pra ajudar a agricultura Emprego pra ver o Sudeste, com progresso e fartura Alô meu povo com medo, vem aí mais segurança Cresce pra mãe que trabalha, mais futuro pra criança Vai ter carteira assinada, vai ter salário decente Usina, ponte e estrada, mas primeiro vem a gente Programa de governo para os jovens Colocar todo jovem na escola Fazer pro adolescente que se fez pelos meninos Almentar a quantidade de matrícula Diminuir a repetência e melhorar o ensino Prioridade pro ensino profissionalizante 500 mil vagas em escolas técnicas e cursos profissionalizantes Programa meu primeiro emprego Para garantir experiência Para o jovem que está começando Entrando no mercado de trabalho Encarando vida nova pela frente Para dar futuro para o jovem Fernando Henrique presidente A mudança é azul A mudança é a cor da cedo A mudança é ter salário A mudança se chama o tempo A mudança é de norte a sul A mudança é sonhar feliz A mudança é ter salário Com oportunidade de trabalho Para o nosso povo A mudança se chama emprego Trabalho, trabalho, trabalho A mudança é a cor A mudança é a cor A mudança é a cor Eu queria dizer a partir de mim Que o meu candidato O candidato do meu partido O senador José Cega É o melhor candidato É o homem mais preparado Mais capaz Ele é o único candidato capaz de gerar Os 8 milhões de empregos Que nosso povo tanto precisa Se o Mário Covas estivesse aqui Eu estaria fazendo exatamente o que eu estou fazendo Lutando pelo Serra E votando no Serra A mudança é sonhar o tempo A mudança é ter trabalho A mudança se chama emprego O povo já tá parto de saber Que o homem finge não saber Vamos fazer nossa parte Vamos com Alquimim Vamos pra vencer Alquimim é a mudança de verdade É o que o Brasil é o que o Brasil quer É o que a gente quer Alquimim é a esperança Alquimim é a mulher desse povo A mudança é a mudança E o Brasil quer mudar Tem gente em primeiro lugar 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 Alquimim Alquimim Ela quer dominar, fazer você acreditar que o mundo é que vai por ela governar Tem que ter força de vontade, de verdade, tem que ter os pés na realidade A Dilma não, a Dilma não, a Dilma não é mulher de verdade, irmão A Dilma quer brincar de guerra, colocar em risco a nossa nova era A Dilma não é mulher de verdade A mulher tem que ser mãe, tem que ter carinho nos olhos Tem que zelar pela criança e segurança A Dilma não, a Dilma não, a Dilma não é mulher de verdade, irmão A Dilma é sempre fio, não tem prazo de verdade Brasil, a Brasil é uma boa realidade A Dilma não, a Dilma não, a Dilma não é mulher de verdade, irmão Serra é nosso pai, Serra é nosso guia Vote Serra 45, ele é pai, ele é da família Brasil! O Brasil tá precisando de comando pra fazer funcionar Alguém que pega no pé Alguém que seja bom de serviço, que garanta resultado Que Aécio eu sei que é Aécio é o líder comprovado, deputado, senador, respeitado por que faz Foi escolhido o melhor do Brasil Quando foi governador e arrumou Minas Gerais Aécio já conhece o caminho, não depende de padrinho, não precisa de patrão O neto de Tancredo tem história, testado e aprovado, não tem nem comparação Com Aécio ganho, mas não perco nada Meu Brasil anda pra frente, não tenha medo não Eu sei que o cara é bom e é do bem Aécio é o presidente pra trocar essa nação Com Aécio ganho, mas não perco nada Meu Brasil anda pra frente, não tenha medo não Eu sei que o cara é bom e é do bem Parece o presidente pra trocar essa nação O Nordeste tem de bem, tá com o Bolsonaro Eu sou bolsonariano, sou sim É bom já ir se acostumando Ninguém toma mais o mito, voto nele e repito Que sou bolsonariano Eu sou bolsonariano, sou sim É bom já ir se acostumando Ninguém toma mais o mito, voto nele e repito Que sou bolsonariano O Nordeste se acordou e o povo está especo Não se vende por migalhas Quem roubo tem de pagar, eu não tenho compromisso Com quadrilha de petralha O país tá afundado, o Nordeste tem civil Tirar o país da lama Revolta o Bolsonaro, temos vergonha na cara Esse jamais nos engana Eu sou bolsonariano, sou sim É bom já ir se acostumando Ninguém toma mais o mito, voto nele e repito Que sou bolsonariano Eu sou bolsonariano, sou sim É bom já ir se acostumando Ninguém toma mais o mito, voto nele e repito Que sou bolsonariano Lá na minha casa tem um pé de esperança Tá guardado na lembrança O coração pede você Lá na minha casa cabe um país inteiro O meu povo brasileiro canta pra você voltar Eu peço a Deus pra trazer alegria de novo Só quem viveu sabe bem o que passa esse povo Já dá pra ver Sei que tudo vai ser diferente Pois só você Sempre fica no lado da gente Eu quero ver Lulalá, lulalá Quero ver Lulalá, lulalá Eu quero ver Lulalá, lulalá Quero ver Lulalá, lulalá Oh, 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 oh